Muito rápido, mas que dali acabou, né? É, já chamou já tem um tempo, é muito. Já deve ter por aí. Gente, olha como que isso é trote, gente. Olha a quantidade de fumaça. Gente, todo mundo já ligou, mas... Misericórdia. Meu Deus do céu, é muita fumaça, gente. Gente! Ô, garota! Eles tão falando que é trote, o celular é trote. Gente do céu!